E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos conferir aqui três opções de placas de vídeo para poder fazer um upgrade no PC gamer barato que eu postei no vídeo há uns dois, três dias atrás, não faço ideia, eu acho que, sei lá, uns dois dias atrás, tá? Que é esse PC aí de R$ 1.800. Olha só, quando eu publiquei esse vídeo, eu não esperava tanto comentário assim da galera falando que comprou esse processador que é o Ryzen 5 4600G, tá? Esse carinha que está aparecendo para vocês aí, muita gente comprou esse processador e montou esse PC que eu fiz, né? Que eu montei também e estava esperando alguém publicar algumas opções de upgrades para ver como é que ficava. E já como nós temos acesso ao hardware aqui, nós vamos falar nesse vídeo três opções de placas de vídeo que eu recomendo muito você juntar com esse processador depois que você for fazer um upgrade futuramente, Ah, daqui a um ano eu quero comprar a placa de vídeo ou até talvez você já comprou, já tem esse processador, eu indico que você comprar agora, tá? Por conta dos preços que ainda estão ok, mas parece que vão subir. Enfim, isso aí é assunto para outro vídeo. Vamos lá, três opções de placa de vídeo para você poder combinar com o Ryzen 5 4600G. Claramente a gente não montou o PC completo aqui, faltou o gabinete, tá? Mas para ficar mais rápido e dinâmico, a gente montou apenas uma bancada de testes. Nós temos aqui, câmera para a gente, beleza? Aponte a câmera para cá, obrigado, para nós averiguarmos mais de perto o nosso hardware. Temos uma A320 de placa-mãe, Ryzen 5 4600G de processador, seis núcleos, 12 threads, a gente vai ver, né? Tirando a APU dele, ou seja, tirando o gráfico integrado e colocando na placa de vídeo. 16 GB de memória em dual channel, 3.200 MHz. Ah, a gente vai alocar também a memória RAM para XMP e a gente vai tirar o VRAM do processador, porque basicamente não vai utilizar, né? Quer dizer, da APU, porque não vai utilizar, tá? E a fontezinha da GameMax GS600, tá? E um SD padrãozinho com jogos. Então vamos lá, as três placas estão aqui, vamos lá ver quais são as placas. Seu like é muito importante porque esse tipo de vídeo aqui dá muito trabalho. Então, seu like, descrição, agora sim, bora lá. Então olha só, pessoal, estou convidando agora no AliExpress, tá? Eu vou dar três opções, duas da AliExpress e uma aqui do Brasil, tá? A primeira delas é a RX 5500 XT. Por volta dos seus R$580, R$600, essa aqui está R$630. Olha só, essa placa que vocês estão vendo aí, ela não estava esse preço, ela aumentou um pouco. Na realidade, todas as placas estão começando a aumentar o preço, tá? Fica aí um alerta para você, caso você dá uma acelerada na compra, se você quiser, né? Então, mas ainda no preço legal, bem aceitável, né? Uma de 8 GB bem bacana e com certeza é melhor do que o gráfico integrado, tá? A gente vai dar uma olhada em desempenho com ela. Outra placa também que eu recomendo muito é a RTX 2060 Super de 8 GB. Também você encontra na AliExpress por R$1.100, tá? Detalhe, né? Que a 5500 XT, ela é o valor do processador já, né? Bem louco mesmo, tá? Então a 2060 Super também é uma baita placa de vídeo para juntar com o Ryzen 5 4 e 600G, tá? E a outra aqui do Brasil, que é um pouco mais cara por ser aqui do Brasil, né? E também é um modelinho um pouco mais superior, é uma RTX 3060. Pode ser a de 12 GB, porque geralmente você encontra preços interessantes na de 12 GB, tá? Do que na de 6. Eu acho mais interessante a de 12 GB, porque os preços já estão mais convidativos para isso, tá? E 6 GB, cara? As duas outras já tem 8, né? Então, não precisa entender o equilíbrio aqui, né? Então, R$2.200 é a mais cara, né? Que eu acabo indicando. Eu acho que até, sem brincadeira nenhuma, né, câmera? Eu acho que até uma RTX 3070 vai tranquilo com um treco desse. Vai equilibrado. Vai equilibrado. Eu tô com uma dúvida só, eu quero ver como é que vai... Pode falar, pode falar. Vai ficar a questão de temperatura, agora esse processador em 99%, né? É, exatamente. Porque o processador a gente não estressou 100% ainda, né? Só a placa de vídeo dele. Exatamente. Então, vamos lá. Ó, as três placas já estão aqui. 5.500, 2060 Super e também a 3060. A gente vai utilizar o modelinho da Eagle, tá? Da Gigabyte. Mas que é basicamente a mesma coisa. Você quer que coloque aqui, né, Felipe? Vou mostrar elas. Olha aí, ó. Então, 3060, 5.500 XT e a 2060 Super, tá? Então, pra deixar, né, em escala certinho. Vamos testar em dois, três jogos cada uma e ver como é que se sai, etc. Pra poder ter uma média de FPS mais interessante. Então, vamos para os testes. Então, pessoal, vamos lá. Como é que é que funcionam os testes? Eu coloquei três jogos, eu jogando mesmo, de fato. Tentei fazer um caminho parecido, mas nenhum tipo de benchmark, nem nada. Foi o GTA V, God of War e o Warzone, tá? Vocês podem conferir o MC Future Burner de cada um deles ali, né? Com estatísticas e etc. E o mínimo, médio e máximo de FPS da placa de vídeo em cada jogo. A RX 5500 XT, que é a primeira placa indicada, ficou na casa dos seus 120, 130 quadros no GTA V de média, 66 no Warzone e também 60 no God of War. Então, a gente pode conferir que ficou um médio bem legal, por mais que seja uma placa mais de baixo custo. Na 2060 Super, a gente pode conferir que ficou bem parecido, porém, quer dizer, parecido mais ou menos, né? Teve realmente um aumento, né? É um investimento um pouco maior, a gente teve ali uns 10 a 20 quadros no GTA V. No God of War, a gente teve realmente uma média um pouco maior, de fato. Teve ali uns 20 FPS, 30 FPS a mais. E no Warzone, a gente também teve uma média um pouco maior. Foi ali para uns 80 quadros por segundo. Realmente, se você quiser um investimento um pouco maior, eu acho que é válido ir para a 2060 Super. Vamos partir agora para a 3060 e ver qual que é o impacto. Na 3060 de 12GB, lembrando que todos os jogos estão em preset Full HD no muito alto. Todos os jogos rodando em Full HD no muito alto, sem DLSS, sem FSR, sem nada. Todos estão cruz em Full HD no muito alto, certo? Todos os jogos testados certinho. 145 quadros de média no GTA V, não mudou nada. No Warzone, a gente pode conferir que ficou 86 quadros, ou seja, um pouco maior do que a 2060 Super, naturalmente. E no God of War, 110 quadros de média. Então, ou seja, a gente teve realmente um ganho superior em jogos mais recentes. Porém, no GTA V, a mesma coisa. Então, ou seja, enfim, vamos dar uma olhada na conclusão agora. Mas vocês viram aí os testes nas três placas. Então tá aí, pessoal. Três recomendações de placas de vídeo para você poder comprar para combinar com o seu Ryzen 5 4600G, certo? E são três placas, assim, que realmente combinam bem, tá? 600 reais, 1.100 e 2.100 aqui no Brasil. Bom, esse vídeo deu um pouco de trabalho, tá? A gente gravou três jogos, né? Então, vocês viram ali três jogos. Em gameplay mesmo, não coloquei benchmark nenhum, tá? Só para realmente vocês verem como é que fica a fluidez e tal. Também coloquei configurações gráficas. Tentei deixar o mais padrão possível para os três, para as três placas de vídeo. E os três saíram muito bem. Você vê, né, que é interessante. A RX 5500XT é a mais barata. E mesmo assim, ela saiu muito bem nos três jogos que a gente testou, certo? Nos parâmetros. Então, ou seja, compensa até se você quiser comprar a mais baratinha de 600 reais. Se você quiser colocar ali uma 2060 Super, eu acho que a diferença já é maior. Mas da 2060 Super para 3060, a diferença já não é tão grande. Então, eu acho que o custo-benefício verdadeiro ficaria nas duas aqui da China, certo? Agora, se você quiser mais confiança e mais coisa de garantia e tal. Não que essas aqui não tenham, mas é um pouco mais complicado, né? Também pode ser taxado em 100 reais, 120, 130, 200. E essa aqui você não é taxado nem no Brasil. Então, ou seja, quer dizer, quer dizer... E é a que tem mais desempenho. Posso ser sincero? Você compra no Brasil a taxa de 100% de chance. É, exatamente, já vem. Verdades sejam indigadas, tá? Verdades sejam indigadas. A empresa já encomendou, já foi taxada. Já está taxada. Já foi taxada. Então, ou seja, aqui você tem a probabilidade de ser taxada. Aqui não, aqui é 100% de certeza que foi taxada. Já está com imposto. E mais ainda, né? Então, é isso. Só que chega mais rápido. A placa é nova e etc. Aqui são placas... Às vezes você ganha a lente estendida. É, então, tem ali umas regalias a mais. Se você tem uma grana a mais aí para gastar por isso, uma do Brasil aqui, uma 20,60, uma 30,60 do Brasil seria a mais interessante, tá? Mas está aí então para vocês. Os links dessas placas estarão na descrição do vídeo. Também como a planilha de produtos recomendados do Aliexpress, está na descrição do vídeo. Com vários produtos bem legais que eu acabei recomendando em vídeos e lives. E é isso aí, tá? E qual das três você compraria para juntar com o seu Ryzen 5 4600G? Diga nos comentários aí embaixo. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Lembro a vocês. Nosso curso de montagem. Segue na descrição do vídeo com 40% de desconto. Aplicando o cupom NATAL40, certo? O cupom está na descrição. Link do curso está na descrição. E se quiser aprender montagem, o lugar é lá. Ficando por aqui. Valeu e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí